Entre 1990 e 2015, Portugal perdeu, em média anual, mais de 10 mil hectares de floresta. É o equivalente, aproximadamente, à área de Lisboa em cada ano. Na esmagadora maioria, a transferência de ocupação do solo ocorreu para áreas de mato. Esta situação, com tendência de agravamento, é hoje registada a nível internacional, quer pelo Eurostat, quer pelas Nações Unidas. Em Portugal, as florestas são detidas em mais de 98,4% por entidades não públicas, esmagadoramente por famílias, mas também áreas afetas a comunidades rurais e, em decréscimo, áreas na posse de empresas industriais. Sendo as florestas portuguesas essencialmente privadas, o rendimento da atividade silvícola tem vindo tendencialmente a decrescer, a par do aumento da concentração da indústria. Desde então, os preços pagos à silvicultura não acompanharam o aumento dos preços dos fatores de produção. O condicionamento do rendimento silvícola, fruto de mercados a funcionar em concorrência imperfeita, tem logo efeitos ao nível da gestão florestal. Tendencialmente, a falta de rendimento tem levado a uma redução nos custos com a gestão. O efeito é a opção por modelos de gestão minimalista ou mesmo de abandono. A ausência de uma gestão florestal efetiva, seja no plano técnico, seja no plano comercial, tem efeito ao nível do aumento da proliferação de pragas e de doenças, mas com impacto acrescido na sociedade portuguesa no risco de propagação de incêndios. Neste domínio, Portugal tem assumido um mau destaque no plano europeu. O registro de desfrustação e uma tendência não invertida de gestão anárquica dos recursos naturais, do território e da biodiversidade, agora plasmada ao nível internacional, não é um bom indício para as exportações de base florestal nacionais. Este facto é mais grave junto de mercados onde as exigências ambientais dos consumidores são maiores. Esta situação tem inclusive a ser evidenciada por concorrentes das indústrias florestais a operar em Portugal. Um país em que mais de 98% das áreas florestais estão na posse de entidades privadas ou similares, seja de famílias, seja de comunidades rurais, tem de salvaguardar o rendimento silvícola como suporte para uma gestão florestal eficiente, seja do ponto de vista técnico, seja do ponto de vista comercial, atenuando assim os riscos, quer para as florestas, quer para a sociedade. Neste contexto, a regulação dos mercados, uma aposta estratégica em investigação e desenvolvimento e na criação de um serviço de extensão, são incontornáveis. Não existe indústria florestal responsável sem florestas sustentáveis. Hoje, não o são. Não existe indústria florestal.